Nessa estrada você não está sozinho Mesmo parecendo impossível você vai chegar Em tudo nosso Deus tem um propósito A vitória vai chegar em suas mãos Não importa o tamanho do problema O nosso Deus tem sempre a solução Podes contar com Ele sim Ele não vai te abandonar O choro pode durar uma noite Mas pela manhã você vai cantar Podes falar com Ele agora Ele entende, Ele é Senhor Que trabalha e faz tudo Pra você ser um vencedor Eita Deus poderoso Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus te dê um dia abençoado Neste dia 11 de janeiro de 2022 Eu quero pedir a você que se inscreva no canal Marque o sininho Eu sou o pastor Chico Chagas A minha esposa faz a oração da manhã comigo Mas está bem gripada Está bem melhor também Já melhorou bastante Amanhã eu creio que ela vai estar de volta Conosco aqui em nome de Jesus Cristo Então vamos trazer agora esta oração Com a mensagem poderosa de Deus para a sua vida E nesta mensagem nós vamos falar sobre propósitos de Deus Os propósitos de Deus para nossas vidas são algo extraordinário Os propósitos de Deus foram criados Porque Deus tem um propósito para a minha vida Para a sua vida e é para nos abençoar Os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos Todos nós temos que confiar em Deus Porque os propósitos dele é para nos abençoar E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Qual é seu propósito? Servir a Deus? Guardar a sua coroa para que ninguém tire a sua salvação? Pronto, é isso aí Em Jeremias capítulo 29,11 O Senhor diz assim Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor Oh, aleluia! Os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida São propósitos de Deus E Jesus veio com o propósito De ir para a cruz Para que nós tivéssemos vida E vida em abundância A nossa salvação foi garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo E 1 Pedro 2,9 diz Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Aleluia, Jesus! Nós fomos chamados Das trevas para a maravilhosa luz E os propósitos de Deus vão se cumprir No Salmo 138, no versículo 8 O Senhor diz O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo Teu amor, Senhor, permanece para sempre Não abandones as obras das tuas mãos Nós somos obras das mãos de Deus Fomos feitos pelas mãos de Deus Foi Deus que te fez, meu irmão Minha amada irmã, querido irmão Você que está aí me ouvindo agora Você é coroa da criação de Deus Glória Você é importante Porque Deus te criou a imagem e a semelhança dele Não permita que nada tire isso de você Quando você ficar triste, abatido Quando você pensar em desistir de tudo Lembre-se que Jesus marchou para a cruz Sem nunca pensar em desistir Ele não podia desistir Afinal de contas, tinha eu e você para Ele salvar Se Jesus tivesse desistido da cruz Como estaria a nossa situação agora? Como nós estaríamos diante de Deus? Graças a Deus que Ele foi até o Calvário Era necessário que Jesus na cruz dissesse Tetelestai Essa palavra Tetelestai em aramaico Quer dizer estátua do pago Ele pagou pelos nossos pecados Ele nos purificou com seu sangue E com seu sacrifício O Cordeiro Imaculado de Deus Se sacrificou de uma vez por todas Para nos garantir vitória, irmãos E isso nos basta Porque essa declaração de amor de Jesus Na cruz por mim e por você Enche a nossa vida de paz De alegria, de felicidade De saber que o nosso Deus Oh glória Sacrificou o seu filho Para demonstrar o seu amor por nós E isso Ele fez Única e exclusivamente Para que tivéssemos vida E vida em abundância Eu sei que às vezes você fica triste Abatido Eu sei que às vezes você não consegue alcançar Os seus objetivos E às vezes fica pensando até em desistir de tudo Mas não desista Deus, Ele tem algo extraordinário Para realizar na sua vida E Ele vai realizar Coisas grandes Tremendas Maravilhosas O Senhor vai fazer na sua vida E viva com essa Vívida esperança em Deus Que Ele vai realizar isso em sua vida Porque isso Vai alegrar o seu coração Vai lhe trazer bênçãos gloriosas Da parte de Deus E o Senhor E o Senhor não te desprezará Nunca Jamais Eu sei que às vezes Nós sentimos cansados Né? Às vezes pensamos em desistir Às vezes pensamos em largar tudo Sumir Desaparecer Mas não faça isso não Porque Deus Ele Ele mandou seu filho para a cruz E Jesus em momento algum Ele nos abandonou Até mesmo na hora No Gé de Sêmani Quando Ele disse Pai, se possível Afasta de mim Esse cálice Ele pensou em mim Em você Em todos nós E disse Mas não se faça A minha vontade, Pai Se faça A tua vontade E Deus fez a vontade Dele Que era sacrificar Jesus Para que nós Fossemos salvos Então nós devemos Agradecer a Deus Por essa salvação Maravilhosa Que Ele nos deu Através do Seu Filho Amado Jesus Graças A esse sacrifício Hoje eu e você Podemos Sonhar Em estar na Nova Jerusalém E ter a esperança Que lá estaremos Com Jesus Cristo Para todos sempre Felizes Vivendo com Jesus A cada dia De nossas vidas Olha, presta atenção Quando a tristeza Bater a sua porta Quando você tiver Muito abatido Comece a pensar Na cruz de Cristo Porque quando o povo De Deus Saiu do Egito Para o deserto E se encontrava Nas águas amargas De Mara Eles estavam Muito tristes Porque estavam Morrendo de sede E chegaram ali Aquelas águas Eram amargas E a palavra diz Em Êxodo Que eles não Podiam beber água Nem os seus animais Aguentavam beber Tão amarga Era a água E Moisés Perguntou a Deus O que é que eu vou fazer O pessoal está com raiva Estão reclamando Que as águas Estão amargas E Deus disse Pega aquele lenho Moisés E lança Dentro da água Era um pedaço De madeira Que estava lá E Moisés Pegou aquele pedaço De madeira E jogou dentro da água E a água Ficou doce E todos Beberam daquela água E seus animais Também Mataram a sede Daquelas águas Que antes eram amargas E agora ficaram doces Porque o pedaço De madeira Foi jogado dentro Essa palavra É para nós Um reflexo Do que nós temos Que fazer Quando as nossas vidas Estiverem amargas Cheias de amargura Cheias de tristeza Devemos pensar Na cruz de Cristo Em tudo que ele passou No fel Que deram a ele Para beber Enquanto ele estava na cruz Pensar em toda a dor Toda a decepção Todo o sofrimento Todo o constrangimento Que Jesus foi submetido Sem merecer E somente para dizer Que nos ama E ele fez isso Com prazer Está escrito na palavra Em Isaías 53 10 e 11 A palavra diz Que a Deus agradou Amor o seu filho Que Jesus sentirá prazer Quando vê a salvação Daqueles que se entregam a ele Então nós temos Que viver com essa Alegria na alma E no coração Gratos a Deus Por tudo que Deus Tem feito Por mim e por você Não vamos esquecer Do que Deus já fez Amado irmão Querida irmã Receba essa palavra E alegre-se Com os propósitos De Deus Para a sua vida Nas lutas Que você está Enfrentando Tem propósito De Deus Tem sim Tem propósito De Deus Para a sua vida Em meio a todas Essas lutas E esse propósito É pra te dar Uma vitória maior Nós só vamos Descobrir que temos Deus no controle De nossas vidas Quando enfrentarmos Quando enfrentarmos As lutas Os desafios Então Pense em Deus De uma maneira Sabe Convicta De que Deus Está no controle Da sua vida E te abençoará E te dará Vitória Em tudo na vida Vamos orar Nesta oração Vamos dizer Santo Pai Eterno Deus Senhor Jesus Colocamos em Tuas mãos As nossas vidas Pai Deus Porque nós não sabemos Tomar de conta Nós não temos condições De resolver Porque todo poder Toda honra E toda glória Pertence ao Senhor Por isso estamos aqui Pedindo por todas As vidas Que estão ouvindo Esta mensagem Por todos Que são inscritos No nosso canal Jesus Que nos acompanham Pelas redes sociais Estamos pedindo A Tua provisão A Tua providência Deus A Tua mão Milagrosa Poderosa Estendida Sobre essas vidas Trazendo paz Deus Trazendo consolo Aos corações Paizinho querido Deus amado Abençoa Teus filhos E filhas E dá a cada um deles A cada um deles E a Tuas filhas Também Senhor O sossego A paz E acima de tudo A confiança A certeza De que nós podemos De que nós podemos contar Com o Senhor Colocamos diante de Ti Para ser curados Enfermos Os tristes Para serem alegres Os oprimidos Para serem libertos Os desempregados Para que o Senhor Abra as portas De emprego Deus Os desiludidos Para que o Senhor Gere esperança Em seus corações Pai Nós pedimos A Tua provisão A Tua providência Deus Que o Teu propósito Nós aceitamos De coração Porque sabemos Que os Teus pensamentos Ao nosso respeito São pensamentos De paz Para no fim Nos dar Aquilo que nós desejamos E nós agradecemos Senhor Agradecemos Pelo Teu amor Pelo Teu carinho Por tudo Que o Senhor Tem feito Pelo Teu povo Nós louvamos E agradecemos Pai querido Deus amado Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por nos amar Tanto assim Obrigado Deus Por nos compreender Meu Pai Obrigado por nos Encher da Tua paz A paz Que excede Todo entendimento É o que nós pedimos E agradecemos No santo e eterno nome Do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Meu Pai Glórias ao Teu nome Glórias ao Teu nome Glórias ao Teu nome Queridos amados Tenham um bom dia Inscreva-se no canal Marque aqui embaixo O sininho Para receber as notificações Arranje mais inscritos Para esse canal Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Faça a obra de Deus Compartilhando a palavra de Deus Deus os abençoe Em nome de Jesus Cristo Muito obrigado Daqui a pouco A gente se encontra No Cuto do Lar Fiquem na paz Obrigado por tudo É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo Grórias ao Teu nome illegrântica As peças